Surpreendeu muito. Sabemos a dificuldade que a gente enfrentar nos treinamentos. A menos a gente já venha falando disso, a gente se preparando para isso. Sabemos que é um time que deu a jogar muito com a bola. E é difícil, a gente sempre tentar pressionar e não ter a bola, mas se preparar é jogo difícil e que a gente tem que mostrar a nossa força. Ainda mais vindo de uma eliminação que não pode deixar nos abater. Então o jogo do Sevilla já foi, a gente tinha que focar, tinha que estar bem, tinha que se juntar para esse jogo. A gente tinha esse objetivo de ir para mais uma final e graças a Deus é tudo certo. Nesse sufoco todo, a gente conseguiu para o final. Eu te vi dando um abraço em alguém especial na arquibancada. Quem é que era essa testemunha da sua segunda final agora que você conquista dentro de campo nessa primeira temporada pelo INAG? Cara, a minha maior inspiração era minha mãe. Minha mãe estava me assistindo junto com meus amigos, então ter minha mãe presente e poder proporcionar para ela esses momentos. E ela está vendo, tudo isso é diferente quando você vê pela televisão, mas quando você está presente no estádio sempre dá uma emoção a mais, sempre dá um ânimo a mais quando você vê a sua mãe. Eu mesmo sempre falo, olho para ela e vejo tudo o que a gente passou, toda a dificuldade que a gente viu e hoje ela está presente e vivendo esses momentos comigo, que para mim é muito importante. Então, ela na Arquibancada, no estádio, sem dúvidas nenhuma não dá mais emoção. Ela veio especialmente para esse jogo, não é? Ela já está há alguns dias na casa, eu já falei para ela. Quando ela está, eu me sinto segura, a gente, a atleta fica muito longe da família. Quando você tem a sua mãe ou tem algum amigo ou algum parente por perto, a gente sabe que faz diferença. Então, ter ela agora perto, ter ela junto a mim é para mim muito importante. O futebol agradece, como é? Eu acho que, costuma-se dizer, as finais estão sempre 50-50. No meu país, costumamos dizer que as finais não se jogam, as finais ganham-se, portanto, nós vamos com essa mentalidade. Sabemos que será um jogo difícil contra uma grande equipa, mas é nesses jogos que nós queremos jogar, é nessas finais que nós queremos estar e quando chegar o dia vamos com tudo para ganhar esse troféu. Para finalizar o próximo jogo do Tottenham, você acha que o que aconteceu com eles hoje é melhor? Tchau, tchau.